Bom dia! Alan Monteiro aqui, professor e advogado, professor de direito e advogado, falando com vocês sobre mais um episódio do Solução do Dia. Vamos falar hoje sobre aprender a lidar com as dificuldades. Como professor e advogado, na maioria das profissões, nós sabemos o quê? Que nós temos que saber resolver os problemas daquelas pessoas que nos procuram. Então as pessoas que têm um problema e encontram pessoas para resolver o problema delas. E aí, como professor de soluções, eu quero mostrar a vocês, advogados que nos acompanham, estudantes que nos acompanham, sobre como resolver alguns problemas que aparecem no nosso dia a dia. Então, aprender a lidar com as dificuldades é aprender a lidar com os problemas do cotidiano. Aqueles pequenos e grandes problemas que vão aparecendo no cotidiano das nossas vidas. E o que seria uma dificuldade? Ao meu ver, a dificuldade, eu colocaria como aquele empecilho que me distancia daquilo que eu estou procurando, daquilo que eu estou almejando. Então você tem algo em mente, você tem um desejo e as dificuldades parece que vão distanciando você dele. Parece que quanto mais você procura esse desejo, mais você anda em direção a esse desejo, mais as dificuldades aparecem para distanciar você desse desejo. E isso me lembra a frase de Galeano, que diria que a utopia, se não o horizonte. Quanto mais eu ando em direção ao horizonte, mais isso distancia de mim. Eu dou dois passos em direção ao horizonte, o horizonte dá dois passos no sentido contrário, distante de mim. Mas o que isso significa? Para que serve o horizonte? Para fazer com que eu continue andando, com que eu nunca fique parado. Então, para que servem as dificuldades? As dificuldades têm a função de desenvolver, de melhorar você. Quanto mais você lida com a dificuldade, você está tendo a oportunidade de se desenvolver. E não de reclamar dela. Então, algumas pessoas olham para a dificuldade como algo paralisante e reclamam dela. Dizem, não, não dá certo, não tem como fazer assim. E outras pessoas veem na dificuldade a oportunidade de melhorar. E é isso que nós temos que aprender. Qual é a lição que essa dificuldade que eu estou passando está querendo me ensinar? E se eu conseguir raciocinar dessa forma, eu vou conseguir sempre aprender algo com as dificuldades. Então, convido você a fazer a seguinte reflexão. Como é, como é que eu posso utilizar isso na minha vida? Como é que eu posso utilizar isso para vencer na vida? No próximo episódio, nós vamos falar sobre como você pode usar dificuldades para se tornar um vencedor. Te convido a acompanhar o próximo episódio. Até mais!